Como orienta? O pessoal, Sr. Presidente. Levar a Vossa Excelência a vizinho da casa e ao relator Paulo Teixeira as nossas palavras de homenagem e de aplausos pelo trabalho altamente distancioso que fez em favor dos direitos no Brasil. Muito obrigado, Vossa Excelência. Pelo pessoal, o deputado Chico Alencar para a orientação. Deputado Presidente Fábio Tradi, o nosso voto é favorável, destacando que essa atualização e modernização do Código já tardava após quatro décadas de sua vigência. Consideramos que há insuficiências, deputado Paulo Teixeira, no que diz respeito à função social da propriedade, entendemos que poderia se garantir mais discussão, debate, presença de interessados na questão possessória, porque normalmente o que impera é o valor absoluto e sagrado daquele que detém a propriedade em prejuízo do interesse social e das pessoas desvalidas, que são muitas em nosso país. De qualquer forma, a partir dessa consideração crítica, entendemos que, no geral, o que estamos aprovando agora é positivo e vamos depois debater detidamente os necessários destaques, e aí moram algumas polêmicas importantes, sempre no sentido de avançar na democratização da sociedade injusta e desigual que permanece sendo a sociedade brasileira. O Código é para isso, na verdade. O escopo fundamental é justiça para todos e democracia igualmente para todos. Vamos votar, presidente.